E aí pessoal, finalmente o meu headset chegou e agora eu vou ter a possibilidade de estar gravando com som de qualidade, trazendo conteúdos do Runescape pra vocês. E lembrando, o meu intuito aqui é estar sempre aprimorando e melhorando pra dar o melhor conteúdo qualidade pra vocês. Já estou aqui em Burdope, já fiz algumas listas do que eu tenho pra fazer hoje, no meu terceiro dia, e queria brevemente falar um pouquinho da minha trajetória nos últimos dois dias de gameplay. Aconteceu bastante coisa, mas assim, a primeira coisa que eu queria falar rapidamente aqui é a sorte que eu tive de ganhar 10M no Drop Party, que foi pra mim sensacional. Vocês podem ver aqui, já dei uma albada nas skills, peguei alguns níveis 30, alguns 40, Magic peguei 50. O que eu quis na minha concepção foi o seguinte, deixar a conta mais ou menos preparada aí, pra quando eu viesse pro mundo membro, já poder ter algumas oportunidades aí, por exemplo, Quest, pra não ficar perdido. Então, eu não recomendo vocês, que são conta nova, simplesmente criar a conta e pagar membro, a não ser que você já tenha alguns itens ou algo em mente do que fazer, né? Então, se você é uma conta nova, eu recomendo você fazer uma gameplay e, assim, fazer uma gameplayzinha, upar uns níveis, pra quando você for no mundo member, você já ter um certo nível. E... e é isso. Bom, aqui tá algumas quests que eu tenho pra fazer hoje. Death Plateau, tem Dwarf Cannon, Fight Arena, Merlin Crystal, Priest Imperium, Dred Rictor, Trignomi, blá 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 blá. Bastante quests. E a maioria eu vou fazer meio que no speedrun aqui, eu não vou ficar perdendo muito tempo, não. Até porque tempo é ouro, né? E é isso aí, cara. Tô bem animado. Eu acho que, a partir de agora, a gameplay vai ser diferente. Raroldão! Bom, a gente vai fazer um jogo de azar aqui agora. Primeiro, antes, vamos embebedar o cidadão, né? Não sei porque a maioria das quests do Runescape, pra você conseguir o que você quer, você tem que dar álcool pra pessoa. É incrível. O cara quer beber mais, né, velho? Alcoólatra, filha da... Vamos lá. Vamos fazer o joguinho aqui. Eu lembro que na minha conta passada, eu sofri nessa parte, velho. Vamos ver se eu vou estar com sorte agora. Um, dois, um... Ah, tá easy. Easy, não tem como perder, velho. Já era. F***, sim. Beleza. Vamos seguir aqui. Partiu finalizar a quest. Ganhar um XPzinho em ataque, né? Beleza. Death Plateau completada. 3k de ataque. Vamos ver que nível a gente vai pegar. 24. Bom, decente. Ok, vamos apagar aqui e continuar. Dwarf Camp. Beleza. Vamos ativar o modo Speed Run aqui, literalmente. Vamos lá. Beleza, Dwarf Cannon completada. Finalmente vou poder upar Ranged e upamos Crafting Level 13 também. Pô, vou precisar comprar obviamente esse canhão aí porque ele é bom porque ele acaba não upando hit points. Vamos seguir aqui e fazer Fight Arena, que é uma quest tecnicamente perigosa. Essa quest aqui galera, pra quem não sabe, ela é muito importante pra uma conta que tem 1 de Death, porque ela dá a armadura chamada Khazard, que ela é um pouquinho melhor do que uma Iron. E se você quer pegar essa armadura, ela é logo no início, inclusive a gente vai pegar ela agora. É só startar a quest e correr aqui no chest e pegar ela. Simples assim. E se eu não me engano, tem um outro detalhe também, que ela não tira bônus de Ranged. Vamos confirmar aqui, o ataque bônus permanece 17. Então é isso mesmo. Ela é excelente, cara. Dá pra você combinar ela com Grindride, enfim. Vamos seguir a quest lá, falar com o Diogo. Vamos lá, hein. Primeiro combate no mundo membro. Só vai ser com o Golias. Dei ali a cacetada ali no Bald Head. Beleza, vamos lá. Tudo no jeito aqui. Já tomei um 8 na cara. Opa, safe spot. Beleza. Agora vai ser easy. Já era. Primeiro fight, easy. Tá, esse é o General. É ele que é level 140, se eu não me engano. Inclusive, até onde eu sei, é opcional a luta contra ele. Ah, achei que ia continuar a batalha. Don't give up. Beleza. Ah, é agora. Scorpionzão. Ih, cara. O foda é que ele já começa um fight, né? Não dá nem tempo de se preparar. Vamos voltar aqui pro safe spot. No Great Exchange pra quebrar um pouquinho o clima de tensão, né? Até agora, sem dificuldade. Sem novidade. Dá até pra tomar 1TB. Agora a gente vai lutar contra o Bouncer. Não gosta de matar doguinho não, hein? Aí eu vou fazer o quê? Ai! Ok, safe spot. Agora é só... Pancada. Aê. Beleza. Matamos o doguinho. E agora é o General. Lembrando que é opcional, né? É, bora fugir, velho. Espero que ele não hit 33. Ai! Beleza aí, ó. Tanquei o brin... Tanquei 2 hits. Caraca, que sorte, velho. Bora finalizar a quest. É, ó. Facinho, velho. Facinho. Caraca, 12k de ataque, velho. Eu não lembrava que era tanto, assim. Inclusive, 2k de teave em attack também. 46 de quest point. Cara... XPzinha... Excelente, viu? Em ataque. Ajudar bastante. Já dou 33... E 14 de teave em. Hehe. Vamos tirar aqui Fighter Arena. Já foi. Agora vamos fazer Merlin Crystal. Aquele esquerdo, né? Speedrun. Aquele esquerdo, né? Devejo. Simplified. Opa. Para fazer match. Simplified. Opa. Isso. Simplified. Simplified. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu duro que eu ainda vou ter que tomar uma pancada aqui Gratuita Ai, começou Ai, caramba Eu pensei Ah, aí, ó Mas pra atacar ainda toma dano, velho Caramba Eu não sei o maxi de esse cara ainda por cima É um perigo, velho Não, não é pra cortar A lenha não, velho Vamos ter que Vamos ter que reinar aqui, velho O pior que eu já vi Que tem um jeito de usar O safe spot, talvez é Acho que é usando o O NPC aqui, né É, ó Beleza Só que eu acho que ele vai andar Aí, ó Puta que pariu Beleza Até agora tá indo bem Tentar fazer de novo aqui Aí Aí, velho O bom que esse cara aí Tá Ficou, né Distante temporada Agora 50 de HP 39 Ai, minha fute Tá acabando, velho Caralho Caralho, velho 15, 15 Eita, meu 9 de HP Um hit Um hit Meu Deus Meu Deus Aí Putz, cara Essa foi Uff Acho que foi a Batalha mais intensa Até agora Firmose, velho Agora é só finalizar E ganhar XP Oh Mano, já pensou Se o lobo me mata, velho Nossa, você vai ficar putaço Vamos ver que leva que eu vou pegar aqui 38 de ataque 11k de XP Muito bom Muito good Pessoal Levei cerca aí De duas horas Pelo menos Pra fazer a edição do vídeo E tô regravando O final do vídeo Pela segunda Ou terceira vez Já até perdi as contas Aqui Que é assim Vamos lá Meu headset chegou hoje, né Graças a Deus Tô conseguindo gravar Com o audiozinho Aqui Acho que Acho não, né Tenho certeza Que tá melhor do que antes Só que Eu não soube Configurar direito Então O vídeo ali Que vocês assistiram Das quests E tudo mais Eu tive que refazer Um vídeo Dublando Parte por parte E não foi fácil Não foi fácil Porque dublar Porque dublar E tentar passar A emoção Cara É difícil É difícil Mas enfim Pra não perder o conteúdo Ali Eu tô no propósito De fazer um vídeo Por dia Aqui pra vocês Eu me sacrifiquei ali Uma hora e 40 minutos Pra fazer a dublagem Pra não perder o áudio E não ficar postando Alá 2010 E é isso aí Deu um trabalhão Mas eu tô Satisfeito Com o que eu consegui fazer Espero que vocês tenham curtido Aí Fiz bastante quest Hoje Bastante quest Quest Quests importantes Pra conta E já fiz uma listagem Aqui das próximas Quests Que eu posso fazer Animal magnetismo É o meu maior foco Agora Vou ter que o paz Layer Pra leva 18 Vou ter que o Pagite Pra poder fazer Outras quests Vou ter que o Pagite Cara Vou ter que o Pagite Muita coisa E Tudo isso Eu vou fazer Hoje Porque já Mudou o dia Já é Minha noite Seis Mas enfim Espero que vocês tenham curtido Aí cara É o primeiro dia No mundo member E foi bastante produtivo E é isso aí Até a próxima E por favor Dá um likezinho aí Porque deu trabalho Pra caramba Muito trabalho mesmo Falou Até a próxima